Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu volto aqui pra trazer detalhes que a galera ficou maluca quando eu realizei aqui o anúncio de que logo mais teremos uma academia nova totalmente voltada pro público da musculação, a galera que ama musculação e que provavelmente você terá a oportunidade de conhecer. Mauricião, a declaração do meu sócio aonde ele deixa claro deixa claro, ele me ligou ontem, Domingão Mauricião, Domingão, ele tava treinando, lag day, pesado e falou, Renato, eu tô treinando aqui, pesado e observei aqui alguns comentários na internet e, por favor, avisem os seguidores, nós não iremos montar uma academia é uma rede. O objetivo é fazer com que as pessoas tenham a experiência da nossa academia não pegando um avião e vindo pra São Paulo pra poder treinar na número 1, na número 1, na 001, mas ter sim uma 002 em várias capitais. Nós vamos construir uma rede. O formato que nós estamos criando as negociações com os principais fabricantes de máquinas do mundo, porque eu comentei com vocês, não terão máquinas nacionais, nenhuma, apenas máquinas importadas. É para que essa academia seja multiplicada em curto prazo nos principais centros do país. Inicialmente nós estudamos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Nós estudamos Brasília, nós estudamos Goiânia. Goiânia vai ter mais um sócio, Mauricião. Comenta aqui quem talvez seja o sócio de Goiânia. E nós estamos pensando em mais uma capital. Qual capital você acha que nós deveremos chegar primeiro? Comenta aqui qual é a capital. Já temos algumas marcas pré-selecionadas. Essas marcas algumas vocês conhecem. Hammer, Life Cybex. Porém, existem algumas marcas que nós estamos trazendo com exclusividade pro Brasil. Brasil. Máquinas com uma biomecânica diferenciada para que os atletas possam utilizar e performar. Mas principalmente para que você consiga ter resultados mais rápidos. Eu estou participando da seleção desse maquinário pelo feeling que eu tenho dentro do esporte, pelo conhecimento que eu tenho. E existem máquinas fabulosas. Imagina, Mauricião, por exemplo, você ter um leg press articulado com uma biomecânica totalmente aplicada para conforto do joelho e ativação das pernas, mas que seja bilateral. Ou seja, que ele seja com uma ativação também unilateral. Eu nunca vi esse maquinário. Aqui no Brasil não tem. Nem nas nossas viagens eu nunca vi. Aqui no Brasil não tem. Nos Estados Unidos também não encontrei. Essas máquinas vocês encontrarão dentro da nossa academia. Me perguntaram, Renato, haverá espaço para os atletas tal qual você tem aqui no seu centro de treinamento fechado com as imagens deles? Imagina se nós tivermos as imagens dos atletas não em quadros, mas em painéis de LED. Imagina de repente se essa academia seja uma academia que no lugar da TV tenha painéis de LED projetando vídeos dos melhores atletas do mundo treinando. Esse é o ambiente que nós queremos criar. Um ambiente com uma iluminação muito boa. Um ambiente onde o atleta, o praticante, o aluno tenha prazer em tirar uma foto e que de alguma forma essa iluminação valorize ainda mais o resultado do trabalho dessa pessoa para que ela possa se motivar através dessa foto entendendo que ela está cada vez mais conquistando resultados. Uma academia que tenha um espaço e uma recepção muito positiva para o personal. Personais trainers, vocês terão a melhor academia do Brasil para treinarem. E por que eu digo isso? Porque eu sou um dos maiores defensores da musculação, mas também um dos maiores defensores do profissional da educação física. Então nós estamos muito preocupados e extremamente focados para construir um ambiente muito legal para os personais. Onde lá eles poderão trazer seus alunos porque serão múltiplos. Legpress, por exemplo, Maurício. Nós já definimos quanto Legpress. Legpress 45. Três marcas diferentes. Não é máquinas. É marcas. Só de Leg 45 são três marcas. Diferentes. Cadeira extensora. Três marcas diferentes. Supino articulado. Três marcas diferentes. Fora as que têm estação de peso. A diversidade de máquinas e marcas tem um objetivo. Fazer com que você se adapte naquilo que é melhor para ti. Por exemplo, barra guiada. Nós teremos três marcas diferentes de barra guiada lá. Três marcas. Presta atenção. Não é três unidades. São três marcas diferentes. Eu, por exemplo, me adapto muito bem com a marca X. Outra pessoa se adapta muito bem com a marca da Life Fitness, que ela é mais angulada. Já outro, de repente, prefere a Hammer. Cada pessoa tem uma identificação. Cada atleta tem uma identificação. E o nosso objetivo é colocar as melhores marcas lá dentro para que você se conecte com o equipamento. Área de pesos livres. Nós teremos uma área para agachamento livre. Nós teremos uma área para exercícios como remada curvada, sumô. E ainda nós teremos uma plataforma para levantamento terra. Danbels. Não preciso nem falar. De um quilo a cem quilos. Ok? De um a cem quilos. E por que até cem quilos? Passou de cem quilos, é zoeira. É brincadeira. Ah, Renato, mas eu vejo o atleta remando com cento e cinquenta quilos. Tá remando pra fazer vídeo. Porque não tem a ativação que precisa. Cem quilos. Ron Coleman remava com cem quilos. Tem que remar com cem quilos, mas remar bonito. Legal? E se o atleta for um powerlifter e quer remar com acima de cem quilos, não tem problema. Ele terá máquinas articuladas capazes de dobrar esse peso. Então ele vai treinar poderosamente. Legal? Mais detalhes pra vocês. Eu quero ler aqui primeiro alguns comentários. Bom, no vídeo que eu soltei no canal, sábado, né Maurício? Que isso. No vídeo que eu soltei sábado, nós temos mil novecentos e vinte e dois comentários. E a vasta maioria da galera curtindo, agradecendo, parabenizando, pedindo pra que seja. Olha que legal, por exemplo. Pessoal aqui, ó. Grande Rei Caririê. O Gorgonóide me deu esse apelido agora, né? Belo Horizonte está necessitando de uma academia nesse nível. Aqui tá triste treinar. As academias são carentes de equipamentos para quem quer treinar pesado. Os marombeiros com certeza iriam prestigiar sua academia aqui no nosso estado. Legal? BH, baita cidade, Maurício. E ele atingiu o objetivo. O que nós queremos é isso. Um local onde a pessoa que ama musculação se sinta bem. Fala assim, essa é a academia pra eu treinar. Muito obrigado por lembrar da nossa amada Goiânia. E parabéns pelo que você vem construindo, evoluindo, ajudando e inspirando no mundo fitness. Você é o cara nessa porra. O bravo. Valeu, obrigado. Muita gente desejando sucesso. Muita gente parabenizando. Muita gente pedindo aqui nas regiões. Sou de Salvador. Não esqueça de Salvador. Vem pra cá. Lança aqui no Paraná. Renatão, vai ser bom demais. Vai ser da hora. Pessoal daqui de Paraná pedindo. Brasília. Agradecendo. Vem pra Recife, Renatão. Fortaleza. João Pessoa. Vocês colocaram 3 mil pessoas num local. Ele tá falando sobre a palestra que eu e o Júlio Muz fizemos. Com certeza colocaria mais ainda na sua academia. Uma outra pergunta que me fizeram, Maurício, que é interessante falar, é pra quantos alunos essa academia. Nossa expectativa é que seja de até 3 mil alunos. Se ela ultrapassar essa quantidade de alunos, nós abriremos outra. Não vamos superlotá-las. Principalmente porque o nosso objetivo, o aspiracional da nossa marca é conforto e performance. Então nós queremos que os nossos alunos não peguem fila pra treinar em equipamento, não tenham que ficar esperando ou revezar em duas, três pessoas. Assim ele consegue se concentrar melhor no treino, realizar um treino mais efetivo, utilizar essas máquinas poderosas ao favor dos seus objetivos e conseguir desenvolver seu físico. A nossa pira é ver pessoas transformando o seu físico. Ver pessoas mais velhas se apaixonando pela musculação. Ver a molecada indo lá treinar e sonhando em mudar o seu físico. Resultado. Nossa academia será uma academia de resultados. Então se você sonha em entrar numa academia que te traga resultados reais, os nossos professores estarão treinados e preparados pra isso. Tua meta é colocar resultados nos nossos alunos. Nossas máquinas e os nossos equipamentos dirão isso. Essas máquinas e esses equipamentos são os mais efetivos e poderosos para construir músculos, para definir músculos. Os nossos cárdios... Mauricião, cinco simuladores de escada. Bike de spinning, bike normal, transport, esteiras. Cárdio completo. Esquece. Sala de podcast. Lá nós iremos realizar grandes podcasts. Não só no canal Renato Cariani, como em outros canais que serão nossos parceiros. Então lá vocês vão assistir os melhores atletas, os maiores influenciadores realizando podcasts, programas ao vivo enquanto você treina. Posso pedir uma coisa? Claro. Imagina assim se a gente pegasse e o convidado chegasse lá pro podcast e tivesse tipo como se fosse um elevador pra ele subir pra sala assim no podcast. Você convidado ao nosso podcast, nós estamos realizando um acesso exclusivo. da entrada do nosso convidado a um acesso direto à sala de podcast. Então se vier uma grande celebridade, como já aconteceu de eu entrevistar, por exemplo, o presidente Bolsonaro ou outra grande celebridade, eu tenho um acesso exclusivo pra ele entrar direto no podcast. Vai ter camarim? Tem camarim, Maurício. Vai ter um camarim também, por quê? Porque de repente a nossa celebridade vem de outro estado, tá cansado, tá precisando repousar, comer, fazer uma refeição, vai ter uma sala, uma antessala pra receber essa pessoa. Vai ter uma sala muito legal pros professores, aonde eles podem realizar suas refeições, onde eles podem estudar um pouco, Mauricião. E aí, quando faz essa cara? Quando faz essa cara? Nós teremos uma loja de suplementos dentro da nossa unidade. E aí? Dentro da nossa unidade, Mauricião. Dentro da nossa unidade, você poderá comprar os melhores suplementos nutricionais, aquelas marcas que eu acredito, que eu confio, que você acredita, que você confia, a preços mega acessíveis. Aí, Mauricião, aí é top. Nós teremos acesso a um local onde você, aluno, poderá realizar suas refeições. Pois é. São Paulo é uma loucura, Mauricião. Eu sei. Então, muitas vezes, a pessoa treina no horário do almoço. Então, ela vai poder treinar no horário do almoço. Vai ter um local gostoso, televisãozinha, onde ela pode realizar ali a sua refeição e retornar pro seu trabalho. Muitas pessoas em São Paulo têm uma hora, uma hora e meia de almoço. Treina em 40 minutos, come rapidinho, volta pro trabalho. Ou treina em uma hora e ainda tem 30 minutos pra poder se arrumar e realizar sua refeição dentro da academia. E sabe por quê? Porque dentro da nossa estratégia, nós queremos resultados. E resultados envolvem treino, dieta e descanso. Então, você terá um local lá pra poder realizar a sua refeição durante a sua permanência na academia. Olha, Mauricião, eu já dei um spoiler aqui. Se dentro da academia haverá uma loja de suplementos, logo, logo, o meu sócio não tem uma marca de suplementos. Porque senão eu ia falar, Renatão, desculpa. Não posso. Há conflitos de interesse aqui. Não posso colocar uma loja de suplementos se eu tenho uma marca de suplementos. Dei um spoiler já, hein? Sabe por que eu tô muito divertido? Porque as pessoas estão chutando uns nomes, estão garantindo. Fontes seguras dizem que é essa pessoa. Essa fonte não tá muito segura, não. Essa fonte tá meio insegura. Toma cuidado, cara. Já dei um spoiler. Meu sócio não tem fábrica de suplementos. Porque se ele tivesse uma fábrica de suplementos, ele não permitiria uma loja dentro da sua própria academia. Legal? Bom, mais alguns detalhes que eu queria contar pra vocês. Renato, por que Brasília? Porque é um local onde nós já temos no radar um prédio. Renato, por que Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro é um dos maiores centros fitness do mundo. A galera do Rio de Janeiro ama treinar. Renato, por que Goiânia? Porque Goiânia a gente vai ter um sócio diferente. Renatão, por que não Salvador? Por que não Salvador? Por que não BH? Por que não BH? Por que não Curitiba? Por que não Curitiba? Você comenta aqui qual é o estado que nós deveremos estar e nós realizaremos um baita estudo pra entender se é o nosso próximo local. Valeu? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você tá aqui ansioso pra saber aonde será essa academia em São Paulo, quem é o meu sócio, qual investimento que será aplicado nessa academia e detalhes das novas marcas internacionais que virão para dentro desse projeto, fica tranquilo. A cada momento eu vou trazendo novas oportunidades pra vocês e... logo mais eu realizo o anúncio de quem será o grande, poderoso, renomado, reconhecido que eu tanto admiro sócio nessa empreitada. Valeu, espero vocês.